E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, finalmente, graças a Deus, o meu tão sonhado mostre Que eu acabei de fazer, né? Então, se você que ainda não é inscrito aqui no canal e quiser se inscrever, por favor, se inscreva E já deixa o seu like pra estar me ajudando, tá bom gente? Então, bora parar de enrolar e vem comigo! Então, como vocês sabem, eu tinha comprado essas pecinhas aqui na Shopee pra poder montar o meu lustre, né? Então, a base que tá na Shopee lá, pra fazer o lustre, tá R$130,00 Só que eu preferi fazer de papelão, porque como eu gosto de fazer essas coisas, né? Então, eu preferi fazer de papelão pra não sair tão caro Por quê? O lustre 40x40, que é o tamanho desse aqui Na Shopee ou outro lugar, tá R$300,00 e pouco reais, quase R$400,00, né? Mas com a graça de Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu não teria feito isso aqui Eu teria comprado, porque Deus me deu a santa paciência de Jó pra fazer isso aqui Porque deu muito, muito trabalho, tá gente? Então, se eu tivesse que comprar, eu compraria agora e não faria de novo, né? Mas eu gosto dessas coisinhas, então vou mostrar pra vocês Assim, eu não mostrei passo a passo fazendo, porque não tem necessidade Até porque também essas pecinhas aqui é muito fácil de colocar Só estraga um pouquinho a unha, né? Mas eu mostrei fazendo um pouquinho a base, né? Que foi de papelão Não tem erro, tá gente? Pelo amor de Deus Então, bora começar o vídeo E então, minha gente, aqui eu cortei um papelão 40x40 Que é o tamanho que eu quero pra minha base E aí, aqui eu fui colando um em cima do outro E lembrando pra vocês que sempre tem que colar um na vertical e um na horizontal Um na vertical e um na horizontal pra ele não envergar com o tempo, tá bom? E ele ficou assim E aqui em cima, eu fiz os risquinhos da onde eu vou colocar as minhas correntinhas, tá vendo? E eu vou estar utilizando quatro tiras dessa daqui de papelão Da grossura da peça, tá bom? E vou estar colando por toda a volta Depois de ter colado e acertado ele todo na peça, ele ficou assim E aqui eu já fiz os buraquinhos e eu utilizei a chave de fenda mesmo E também fiz as quatro marcações aonde vai levar o bocal E aqui eu fiz o recorte aonde tava a marcação do bocal E eu utilizei a faquinha de serra mesmo E aí, então, resolvi fazer um outro buraco aqui pra colocar o bocal Porque eu acho que ficou muito vazio esse meio E aqui eu colei o EVA com glitter e também já colei os quatro bocais E eu não colei o bocal do meio porque ainda não tem Assim que meu marido encontrar outro, aí eu vou colar Mas por enquanto vai ficar só assim com os quatro Gente, e pra tá fazendo essas correntinhas não é difícil Como vocês estão vendo Ela tem um buraquinho aqui e um buraquinho aqui Isso aqui é uma argola Então você vai colocar, vai encaixar uma aqui e uma aqui Tá vendo? Vai colocando uma na outra e não é difícil É uma argola isso aqui, ó Ó Tipo um chaveiro Então é só encaixar uma na outra na quantidade que você quer E vai ficar assim, ó E aqui eu fiz quatro carreiras, ó Um, dois, três, quatro E cada corrente dessa daqui foi uma quantidade diferente Essa primeira carreira aqui deu três cristalzinhos e uma ponteira Então, por toda a volta deu setenta e seis correntes com três A segunda carreira deu sessenta correntes com cinco cristalzinhos A terceira deu trinta e seis correntes com sete Quarta carreira deu vinte correntes com nove E na parte de cima eu costurei, ó Eu costurei e entrei aqui embaixo Aí eu peguei aqui Ó, peguei aqui Subi no mesmo lugar E vim aqui no mesmo lugar E vim pra cá E peguei aqui embaixo Subi aqui no mesmo lugar E foi assim, tá vendo? Foi facinho, gente E eu coloquei esses quadradinhos aqui Por causa que ele era o começo, né? Ó, aqui, ó Pra começar, tá vendo? Eu precisava fazer isso aqui Porque isso aqui, se eu não fosse colocar esse negócio aqui Ele ia entrar no buraco e ia transpassar lá embaixo Então eu precisei colocar um aqui E pra não ficar torto Eu coloquei nos quatro cantos da peça, tá bom? E aqui, botei um bocal Botei outro Botei outro Botei outro E botei outro Ó, e aqui o fiozinho Pra poder ligar lá E agora, por último Eu coloquei esse negocinho aqui E aqui também Coloquei quatro Né? Porque Isso aqui vai levar o parafuso, né? Eu coloquei quatro Desse daqui Pra segurar bastante Porque essa peça aqui Tem 40 por 40 Né? Então Eu fiquei com medo De um dia Cair e ceder, né? Então Pra não acontecer isso Então eu coloquei quatro Pecinhas nessa daqui Eu já colei Já fiz também Um buraquinho Pra adiantar O marido Já colocar aqui O parafuso E pregar no teto E o valor total Que deu nesse lustre aqui Foi de 109 reais Contando também Com esse EVA de glitter Tá bom? E os vocais Não foi contado Porque Meu marido achou Né? Então não tem necessidade De contar com isso Né? Então O valor total De todo o material Foi 109 reais Eu achei que valeu Muito a pena Porque Como falei pra vocês O valor do lustre Tá quase 400 reais Então eu preferi Fazer do que comprar Tá bom, gente? Então, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Mas antes de terminar Esse vídeo aqui Vou estar mostrando pra vocês Meu marido colocando No teto lá Do meu quarto Tá bom? Porque não tem como Gravar agora, né? Colocando Porque ele não está em casa Então esse vídeo Vai ser gravado de noite Né? Ele colocando o lustre lá Aí eu vou estar mostrando Pra vocês Como ele ficou No teto Tá bom? Então como tá DJ Eu tô gravando pra vocês aqui Pra mostrar de pertinho Pra vocês Como ele é Tá bom? Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí amor, o que tem a dizer Sobre esse lustre, vai Só isso? O cara mais engraçado E aí mamãe, gostou? Gostou do lustre? Gostou? Gente, muito show E é isso aí, muito top Sou de parabéns, terra É isso aí, valeu Fui!